Atenção! Tem cabeça e pescoço, Thousand Miles, avança por fora, vai avançando o Capitão Dubai, capaz que não, abriu-se um leque, vários competidores vão atropelando, e os dois pés, o World e Thousand Miles, desde o larga, lutam pela primeira colocação, o pés, o World é ligeiro e duro, não tem um corpo de vantagem aqui por fora, vai avançando o Capitão Dubai mais aberto, tentando melhorar, Tatamuioi, acenda o espelho, na canhota o pés, o World apanha e resiste, vai levar, aproxima-se do espelho, cruza uma faixa final, pés o World, depois, entre o número 5, Thousand Miles e o 4, o Capitão Dubai, depois aberto Big Bad, Wes Miller e os demais, vamos aguardar o...